Análise dos diferentes tipos de energia em Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é uma franquia de ficção científica que envolve muitas tecnologias e conceitos futuristas, e a energia é uma parte vital de muitos desses elementos. Ao longo das várias séries e filmes de Jornada nas Estrelas, muitos tipos diferentes de energia foram mencionados ou apresentados, cada um com suas próprias características e aplicações únicas. Uma das formas mais conhecidas de energia em Jornada nas Estrelas é a energia de dobra. Essa energia é usada para impulsionar as naves estelares a velocidades incríveis, permitindo-lhes viajar através do espaço a distâncias incríveis em um tempo relativamente curto. A dobra é criada através da combinação de um núcleo de antimatéria e um núcleo de matéria, liberando uma grande quantidade de energia na forma de plasma que é então manipulado para impulsionar a nave. Outra forma importante de energia é a energia de plasma. Em Jornada nas Estrelas, o plasma é uma forma de energia altamente volátil que pode ser criada a partir de várias fontes, incluindo a fusão nuclear e a reação de dobra. O plasma é usado para alimentar muitos sistemas a bordo das naves estelares, incluindo os propulsores de impulso, os escudos defletores e as armas de energia. A energia de antimatéria é outra forma importante de energia em jornada nas estrelas. A antimatéria é uma forma de matéria altamente instável que é criada pela inversão da carga elétrica de partículas subatômicas. Quando a antimatéria e a matéria se encontram, elas se aniquilam mutuamente, liberando uma enorme quantidade de energia na forma de plasma de alta energia. Em Jornada nas Estrelas, a antimatéria é frequentemente usada para alimentar os sistemas de dobra das naves estelares. As armas de energia em Jornada nas Estrelas também usam várias formas de energia. As armas de fase, por exemplo, usam energia de plasma para criar um feixe concentrado de partículas que podem causar danos a um alvo. As armas de disruptor, por outro lado, usam um feixe de partículas carregadas para causar danos ao alvo. Outras armas, como as torpedos de fóton, usam um núcleo de antimatéria para criar uma explosão poderosa. Além dessas formas de energia, existem outras menos conhecidas em Jornada nas Estrelas. A energia Tétrion, por exemplo, é uma forma de energia altamente instável que é usada para alimentar alguns sistemas a bordo das naves estelares. A energia de polaridade é outra forma de energia que é usada para manipular os campos de força eletromagnéticos. Em resumo, Jornada nas Estrelas apresenta muitos tipos diferentes de energia, cada um com suas próprias características e aplicações únicas. Essas formas de energia são essenciais para permitir a exploração do espaço e a manutenção das naves estelares em pleno funcionamento.